Bom, boa tarde, meu nome é Christopher Schneider Serqueira, eu com o professor Cláudio Kirchner somos autores desse trabalho, e o título dele é Desenvolvimento de Ambientes de Realidade Virtual de Baixo Custo Baseado em Realidade Aumentada. Então, ano passado a gente tinha um projeto chamado Projeto Atira, que é Ambientes Temáticos de Baixo Custo e Testar com Ambientes Profissional, de Alto Custo, e ver suas diferenças, só que o projeto acabou, mas a gente continua nesse iniciativo fazendo outros trabalhos. Então, um desses trabalhos é a proliferação de realidade virtual na utilização de cavernas, né? E como caverna é um sistema relativamente caro, a gente com esse trabalho estamos desenvolvendo uma caverna baseada em realidade aumentada. Então, vamos lá, vamos começando. Então, realidade virtual é uma interface computacional avançada, né? Que possui simulação em tempo real e interação através de canais multissensoriais. Então, o usuário é colocado dentro de um ambiente, certo? Nesse ambiente tem vários estímulos de várias formas e esses estímulos são gerados a partir do sistema computacional. Nesse caso aqui é o exemplo da caverna digital da USP, certo? Então, aqui a gente tem dois usuários, um da Terra e vendo os sistemas de planetas. Aqui não tem detalhes, certo? Geralmente esses sistemas são quadrados, ocultos, né? E em cada uma das paredes tem uma projeção. Nesse caso aqui também tem um quadrado, três projetores nesse sistema aqui de exemplo, né? E o que alimenta esses projetores é um conjunto de computadores, um grid de computadores, né? Então, os sistemas podem ter quatro, cinco ou seis paredes em geral de três metros por três metros, né? E nessas paredes são projetados os conteúdos virtuais, né? Então, essa é uma instalação cúbica, né? Então, cada parede tem um projetor. Uma alternativa para esse tipo de projeção é utilizando um cilindro, certo? Então, pode diminuir a quantidade de dispositivos de projeção e cada imagem é intercalada com o próximo projetor. Então, dá também essa sensação de imersão no ambiente, né? Então, pode ser um cubo, pode ser um cilindro para fazer a projeção. Uma alternativa de interação, em geral as cavernas têm reconhecimento de onde está sua mão ou reconhecimento de alguns padrões, né? Uma alternativa para isso é utilizar marcadores fiduciais, né? Esses marcadores que a gente utiliza em realidade aumentada e faz uma mesa, uma bancada de interação. Então, você tem uma mesa, você tem várias pazinhas, né? Que fazem a interação com os elementos virtuais. Então, isso é uma alternativa de manipulação de ambiente virtual utilizando realidade aumentada, né? Mas, legal, isso aí tem os recursos disponíveis para fazer ambientes de realidade virtual, né? Exigem muitos elementos, né? Por exemplo, redes de computadores, grid de computadores, projetores. Certos projetores têm que estar casados, sincronizados, né? Para ter aquela relação de todos os lados serem o mesmo mundo. A gente tem que ter um espaço físico significante para poder montar o ambiente, né? A gente tem que ter um esquema de rastreio e manipulação do usuário com esse ambiente, né? E cada um desses elementos representa um custo que vai cada vez crescendo, né? E a maioria dos museus e ambientes temáticos brasileiros, né? Não tem recurso ou espaço disponível para construir um ambiente como esse, né? Então, o nosso trabalho tem essa proposta de difundir essa tecnologia e aproximar a tecnologia das pessoas que não têm acesso, né? Então, geralmente, o sistema computacional é mais ou menos de realidade virtual, mas a planta dele é mais ou menos dessa forma, né? A gente tem várias paredes e um grid computacional que é atrelado a essa planta, né? E o usuário é só um usuário passante. Ele entra e sai e não tem nenhuma atividade computacional com o ambiente, né? Ele é um usuário computacionalmente passivo. Então, todos os feedbacks e interações são computados pelo grid de computadores que manipula o sistema de realidade virtual. Então, legal. Vamos retirar o poder computacional da planta e colocar isso nos dispositivos móveis. Já que os dispositivos móveis hoje têm, como celulares, tablets e futuramente, possivelmente, o Google Glass, né? Tem recursos computacionais para gerar uma interação suficiente, né? E, tirando essa interação, a responsabilidade da interação da planta e jogando para os usuários, reduz o custo de montagem da planta, possibilitando mais gente utilizar. Então, nessa nova configuração, o usuário retém o sistema computacional, né? Consigo mesmo, né? Um equipamento dele. E a interação é feita com esse equipamento e o próprio equipamento dá o feedback para o usuário. E a planta é estática, sem elementos computacionais atrelados, diminuindo o custo de instalação dessa planta. Então, a tecnologia que permite isso é a realidade aumentada, né? A realidade aumentada, vamos pela segunda definição. Ela pode ser definida como uma interface baseada na combinação dos elementos gerados por computador com o mundo real. Gerado por dispositivos tecnológicos e utilizando interações naturais com o mundo real, né? Então, essa é a definição de realidade aumentada. Aqui a gente tem um esquemático de mais ou menos como isso funciona, né? O mundo real é visto por um sistema de captura, certo? Ou de vídeo ou captura de sensores que podem ser posicionados, certo? Essa informação é processada por uma unidade de processamento que junta com um mundo virtual, certo? Gerado para a exibição do mundo misturado para o usuário. Aqui embaixo tem um exemplo, né? Aqui de cima tem uma câmera filmando, um dispositivo tecnológico filmando. Tem essa plaquinha, tem os marcadores. Isso é tudo processado e mostrado para o usuário na tela. Esse é um exemplo de realidade aumentada. Então, a ideia, só focando de novo, é que os equipamentos são levados pelo usuário, certo? A planta não precisa, não possui um sistema computacional. Isso reduz o preço, certo? De construção da planta. Porém, a gente tem que deixar claro que o trabalho de modelamento, o trabalho de criação do conteúdo ainda continua existindo, né? Então, a gente só retira o custo de construção da planta. Então, vamos ver como esse nosso teste foi feito, né? Primeiro, a gente começou com uma definição da ideia. A nossa ideia era fazer uma visita, uma caverna que fosse uma visita virtual num museu, né? E esse museu tem alguns ambientes, né? Cada ambiente tem um tema específico, né? Então, o usuário começa de um ambiente inicial e pode, percorrendo essas salas virtualmente, assim como ele queira e vê o que ele queira, né? Então, a ideia é que a abstração seja paredes, certo? De portas. Então, a pessoa clica na porta, passa para o outro ambiente, ele clica no A, B ou C, dá informação de algum dos quadros. Então, quadros são figuras gerais, né? Que podem exibir certos conteúdos. Então, pode ser o tema de acordo, pode ser adaptado para o tema necessário da exposição, né? E para fazer a estrutura física, a gente utilizou materiais alternativos e de baixo custo, né? Que são um dos possíveis materiais para essa implantação. A gente utilizou um guarda-sol de praias e a gente distribuiu os marcadores ao redor, né? Então, para onde o sistema computacional olhasse, ele viria um marcador e ocludiria o mundo real. Então, essa é a ideia. Então, a gente está utilizando elementos de realidade aumentada para ocludir o mundo real, criando, assim, a realidade virtual. Para a utilização, a gente utilizou, para utilizar o sistema, a gente utilizou uma câmera, certo? Aqui tem uma câmera estereoscópica, mas não necessariamente PC, pode ser uma câmera com uma lente só, certo? A gente utilizou um óculos de realidade virtual, né? E para a interação, para o clique, né? A gente utilizou um cubinho com marcadores. Então, a gente só esticava o braço e quando encaixasse no ponto certo, ele fazia a interação, né? Então, a interação foi feita dessa forma. Não precisa necessariamente ser um sistema desse, de visão. Pode ser um tablet, pode ser um celular e pode ser só um monitor estar movimentado. Então, não tem... tem várias possibilidades, né? Então, aqui estão os exemplos de utilização, né? Essa aqui é a visão. Aqui está o usuário, aqui está a câmera e ele está vendo os marcadores e está interagindo com os cubinhos, né? Então, a pessoa de fora acha, poxa, esse cara estranho lá só botando as coisas para frente, né? Mas, na verdade, ele está vendo aquela camada virtual e ele está realmente interagindo com os elementos, né? Então, a programação desse sistema foi feita utilizando o software Bazar, certo? Que eu e o professor Claudio desenvolvemos, né? E ele funciona baseado em máquinas de estados, né? Que é um gráfico ou um autômetro. Então, ele vai percorrendo as cenas e configurando os elementos, né? Então, a gente utilizou a linguagem do programa chamado Bazar Aérea. Então, eles têm estados que definem os comportamentos de cada cena. E cada estado carrega ou não a figura. Então, assim que é feito o comportamento. Então, o usuário pode só trocar a figura... Um outro museu pode só trocar as figuras que a gente carregou ou alterar a quantidade de ambientes, né? Então, a nossa iniciativa é que esse ambiente seja o máximo possível reconfigurável e distribuído para outras pessoas. Então, esses aqui são dois exemplos da visão do usuário, né? O usuário com a câmera, né? Filma os marcadores e o marcador exibe esses elementos computacionais. Aqui está uma porta, aqui está uma parede vazia. Numa outra situação, ele está olhando para um lado. Se ele virar para o outro lado, ele continua vendo a mesma porta, mas vê uma parede que tem um quadro. Então, aqui tem um quadro, um cachorro, ele pode escolher A, B ou C e ver informação relativa do quadro. No caso, um cachorro, né? Então, para finalizar, eu estimei que fosse ser necessário uns 10, 15 minutos para a apresentação. Não sei quanto corrido vai estar no dia. Então, como conclusão, né? Criação de ambientes físicos, utilizando uma estrutura alternativa, no caso, nesse lado de um guarda-chuva, né? Fuso de isopor para que a gente colou os marcadores e uma folha de papel para fixar os marcadores. Podia ter sido feito com barbante, podia ter sido feito com madeira, podia ter uma estrutura própria, mas a gente quis utilizar o que a gente tinha de recurso fácil no momento, então a gente utilizou esses materiais, né? A gente utilizou os marcadores para o rastreio do ângulo de visão do usuário. Geralmente, tem um sistema computacional que mantém o rastreio de onde o usuário está olhando. Então, a gente colocou isso no usuário e ele que vê para onde ele está olhando, né? O sistema que está junto com ele vê a direção que ele está olhando. E a gente utilizou os marcadores para ver isso, né? Então, a gente utilizou um software gratuito, de autoria, né? Você pode baixar e utilizar, ele possui reconfiguração, né? Ele tem um script, o programa é um script de configurações de estados, então você vai lá e modifica a sua vontade, né? Então, alguns dos objetivos foram expor o potencial da realidade aumentada aplicado ao desenvolvimento de ambientes de realidade virtual, né? A simplificação da construção de ambientes de realidade virtual para poder distribuir isso para as pessoas, né? Então, essa foi a nossa iniciativa, que veio no projeto Atira, finalizado no início desse ano, acho que foi em fevereiro ou março. E a gente continuou na iniciativa de distribuir, né? Então, nós estamos tentando fazer a tecnologia ficar o mais simples possível para ser implantada por mais usuários possíveis, né? Então, eu agradeço e a desculpa não estar possível no evento, porque eu tive compromisso da pós-graduação, não dava para ir. Então, pessoal, muito obrigado e espero que, se o Claudio estiver aí, possa responder algumas dúvidas. Qualquer coisa, vocês mandem e-mail para mim ou para o Claudio. Muito obrigado. Obrigado.